Se um ambiente hospitalar já é um lugar angustiante para um adulto, imagina para as crianças. Mas quando os olhares encontram o colorido das paredes e a alegria dessa equipe, tudo muda. A gente percebeu que trazendo esses desenhos, trazendo essas recriações, brincando com os fantoches, traria um pouco mais de leveza para as crianças estarem passando aqui nesse momento em que eles estão internados, para poderem passar de uma forma mais branda, mais leve e não tão pesada. Só remédio, só medicação e uma coisa mais chata, digamos, de ficar no hospital. Por que não ser divertido? Os quartos da enfermaria SUS aqui do Hospital São Camilo ganharam um colorido diferente. E para fazer a alegria da criançada e deixar o tratamento mais leve, as técnicas de enfermagem entram em ação. A gente costuma cantar para as crianças, contar a história, pular amarelinha e é isso aí que a gente faz, né? Todo dia a gente inventa alguma coisa. Priscila com a cabeça cheia de ideia e eu ponho em prática. E assim, está sendo muito bom. Está sendo, eu falo, terapia sem medicação para as crianças. E não é só as crianças que se divertem, não. O resultado de tudo isso é perceptível tanto pelos acompanhantes quanto pela equipe médica. Sinto bem confortável. É tanto que o Antônio fala assim, mamãe, eu estou me sentindo em casa. Ele está muito feliz. Aí toda hora, o tempo todo, está tirando foto, mandando para a família. Ele ama esse lugarzinho aqui, esse ambiente. Na verdade, ele fala que está se sentindo em casa. Então, está muito bonito mesmo. Fico apaixonada com as tias, tia Rosa e tia Pri. Muito bacana o trabalho. Faz toda a diferença. Sem contar as melhorias. Não dá para falar nem que é melhoria, né? Mas assim, a transformação do hospital, no geral, é incrível. A gente vê que o tratamento, o atendimento tem uma qualidade diferenciada. Mas a gente tenta fazer isso sempre. Para poder realmente trazer um ambiente mais leve. Para poder manter dentro do hospital. É realmente difícil para a família inteira estar aqui, né? Estar longe de casa, longe do conforto de casa. Para a criança é difícil estar em um ambiente diferente, numa cama diferente. Mas faz toda a diferença quando a gente traz alegria. Para as crianças, estava tudo ótimo. Ousaram até dizer que não queriam ir embora. Quatro coloridas. A gente brinca comigo. Também eu ganhei um monte de brinquedo. Ótimo. É muito legal? A Lala, companheira inseparável, também se diverte muito arrancando sorrisos. Eu fico muito feliz porque elas estão me recuperando através da brincadeira dessas meninas da pediatria. A diretora técnica do hospital assegura que o impacto desse tratamento mais lúdico e humanizado surte efeitos mais positivos e proporciona melhora aos pacientes. E na área da pediatria, isso é ainda mais importante. A gente sabe o tanto que é difícil a gente internar para mãe, para o neném, para a criança, né? É muito difícil estar em um ambiente hospitalar. Então, quando a gente traz alegria, quando a gente traz cor, né? Quando a gente traz vida, brincadeira, isso alivia muito mais. E aí, você estando em um ambiente confortável, né? Pelo menos com a parte mental, alegre, feliz, é mais fácil a gente conseguir levar um tratamento orgânico à frente. E se os pequenos saem felizes, o que fica para as técnicas de enfermagem é a sensação de dever cumprido. De alegria, de dever cumprido, de um propósito cumprido aqui dentro. A gente é encantador, né? Isso é o que nos motiva, na verdade. Trabalhar com amor, a gente ama.